Fala pessoal, estamos na época que vai começar a diversão a qualquer custo, a cultura, o maior espetáculo da terra e outros afins. Roda a vinheta! Caiu de paraquedas nesse vídeo aí, que eu vou procurar a minha opinião sobre o carnaval, sobre a festa de Momo. O canal aqui é mais voltado essencialmente para falar de rock, de heavy metal, eu também falo de cinema com o meu irmão Guilherme. E para você aí que nunca viu um vídeo meu, poxa, se inscreve aí no canal, aperta o sininho, compartilha esse vídeo se você gostou. Vamos trocar ideias, se você quiser também fazer algum comentário, deixa o comentário aí, pode discordar à vontade. Só peço para que você seja educado como eu vou tentar ser aqui, eu serei educado. Eu não preciso de expor minha opinião sem ofender alguém e jamais farei isso. Também eu vou disponibilizar esse papo furado aqui nas plataformas de vídeo, nas plataformas de áudio, em formato de podcast. Eu deixo aí o Spotify, é o principal. Tá bom, pessoal? Então, o que me motivou a gravar esse comentário aqui sobre a festa do carnaval é o seguinte. Eu estava conversando com um amigo meu, que mora, ele mora perto, ele mora exatamente num lugar, perto de onde sai um bloco, mas onde concentra um bloco de carnaval aqui na minha cidade. E, deixa eu ajeitar aqui, e é o seguinte, e ele falou que ele passou o final de semana inteiro, porque a casa dele é cercada por um muro de concreto, mas o portão é de madeira. Então, ele falou que foi um horror, porque no pré-carnaval que teve agora, no final de semana passado, as pessoas não paravam de urinar na porta, no portão dele lá. Cara, ele falou que era homem e mulher, as mulheres lá, agachavam lá e faziam o xixi delas lá. Então, ele falou que o portão dele é de madeira, ele até virou pra mim e falou assim, era no muro, não tem nem muito problema não, mas no portão de madeira, eu tive que ficar na porta uma hora pra ver se constrangia as pessoas, e mesmo assim as pessoas não se intimidavam e fazia o seu número um lá na porta. Então, ele tava falando desse inferno que foi essa concentração. Só pra deixar bem claro, eu não sou contra que as pessoas se divirtam, que distraiam. Cara, sabe aquele papo de quem é feliz não enche o saco? Então, é isso. Quem tá sendo feliz não vai encher o saco de ninguém, porque no carnaval as pessoas acabam ultrapassando o direito do outro, né? Igual na casa desse meu amigo. Pô, imagina você ter a sua casa urinada durante um final de semana inteiro. Vou falar por mim, só sei que esses dois anos aí, eu não quero que volte a pandemia não, pelo amor de Dio. Só que esses dois anos aí que não tiveram carnaval, pra mim foi um alívio, cara. Pra mim foi um alívio. Eu fui feliz esses dois anos, pelo menos no período que não teve o carnaval. As pessoas até viajaram do mesmo jeito, os hotéis continuaram ganhando o seu dinheiro com o turismo. O turismo continuou, de uma certa forma, só não teve aí as aglomerações perigosas e o excesso de valetudo que eu acho extremamente condenável. Cara, eu nunca gostei de carnaval. E o fato de eu não gostar de carnaval sempre gerou estranheza nas pessoas, sabe? Claro que eu já não sou mais nenhum jovem, a primeira coisa que as pessoas, talvez os mais jovens, possam falar é Ah, esse coroa aí tá ranzinza e por isso que ele tá mal-humorado assim. Não, eu nunca gostei desde criança, desde criança. Eu era até incompreendido, porque na época havia os carnavais de rua, pareciam que eram mais tranquilos. Eu não gostava daquilo, às vezes o meu pai levava a gente pra dar uma olhada e eu ficava doido pra ir embora. Quando eu era criança, uma coisa que me assustava muito e até hoje eu acho bem ridículo, é que aqui também na minha cidade, né? Eu tomo como parâmetro por isso. O comércio, eles colocam aquelas madeirites na frente, sabe? Das vitrines. É como se fosse assim, cara, tá tudo liberado pra quebração, pra depredação. Então pelo menos eu vou aqui me proteger, que já que vai ser um quebra-quebra, pelo menos essas madeiras aqui vão ajudar a proteger o meu patrimônio. Não é isso? Não é esse o recado que é dado? Que tá tudo liberado, que pode quebrar tudo, mas pelo menos ali o cara se protegeu e não vai ter muito prejuízo. Quem me conhece ou quem acompanha aqui no canal pode falar assim, ah, você não gosta de carnaval porque você é roqueiro, que você é metaleiro. Pode até falar assim, não tem problema. Eu acho que uma coisa levou a outra, né? Não que um roqueiro não possa gostar de carnaval, não é isso. Então eu vou fazer uma defesa do rock. Eu acho que não há comparação. Um evento de rock, além de ser muito melhor, aí, claro, é um gosto meu, mas uma coisa que é indefensável para o carnaval, quantas ocorrências de briga, de confusão que dá em eventos de rock e no carnaval. Cara, eu desafio qualquer um, jornalista, pego os dados da PM e vejo aonde tem mais problema, num show de rock e no carnaval. Cara, a comparação vai ser constrangedora. Vamos dar uma pontuada. Na cidade que eu resido, que eu moro, cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Desde que eu sou mais jovem, eu escuto dizer que Juiz de Fora teve o segundo melhor carnaval do Brasil. E de 30 anos para cá, eu escuto assim, vamos resgatar o carnaval de Juiz de Fora. Vamos resgatar. E esse resgate nunca acontece. E o que eu quero dizer é isso. Por que o poder público tem que investir nessas festas, tem que financiar a escola de samba, tem que financiar bloco, tem que dar dinheiro para um. Então, eu sou radicalmente contra dinheiro público ser investido em carnaval, dar dinheiro para a escola de samba. Muita gente vai falar assim, ah, mas isso gera muito emprego. Que emprego que gera? Eu não vejo. Eu não vejo esses grandes empregos assim sendo gerados. Pode ser que não seja no Rio de Janeiro que dê algum tipo de retorno, Salvador, Olinda. Essas cidades que vivem num carnaval, digamos, mais profissional, digamos assim. Também tem gente que fala que o vendedor de pipoca, o cara que vende a latinha lá de cerveja ganha um dinheiro. Cara, ele não ganha, cara. Ele ganharia muito mais se ele fosse para a porta de um estádio de futebol ou para a porta de um circo. Ele ganharia muito mais. Eu trabalhei muitos anos como editor de reportagem de grandes jornais aqui da cidade. Trabalhei muitos anos numa afiliada do SBT e eu via o carnaval pelos bastidores, cara. As reportagens que eram feitas, as imagens que os excelentes cinegrafistas aqui da TV Alterosa registravam, cara, de briga, de sexo explícito. Isso aí a gente nem podia colocar no jornal porque era sexo explícito mesmo. Então você imagina a quantidade de doenças sexualmente transmissíveis que é passada no carnaval. Outra coisa também muito bizarra. Eu acho sim que os preservativos, as camisinhas, elas têm que ser distribuídas para a população. Mas no carnaval a camisinha é entregue, as camisinhas são entregues igual serpentina, né? Acaba que ninguém lembra de fazer a proteção. Então tem muita gravidez e muita DST que é passada sim no carnaval. E também questão de segurança. Eu falei que as imagens eu via muita confusão. Cara, quem aí, eu desafio, quem aí nunca viu uma briga no carnaval? Você pode aí falar, as brigas também acontecem em jogos de futebol, em show de rock. Olha que em show de rock não acontece não, hein? Cara, mas no carnaval a coisa é muito maior. As brigas são muito maiores. E a quantidade também de acidentes, de trânsito que acontece, que a pessoa está, ó, mamada. A quantidade de seguro que depois o governo tem que pagar para os acidentados, cuidar deles durante o período que estão internados. Cara, então eu não consigo ver lucro. Outra coisa também que me incomoda. O carnaval é cultura. Claro que eu tenho a consciência que a cultura não é só aquilo que a gente gosta. Eu respeito as outras atividades culturais. Mas vão lá. As pessoas estão se apegando naquilo, igual eu falei, no resgate. O carnaval, claro, começou ali nas décadas de 30, de 40. O carnaval é muito antes, né? O carnaval, depois eu vou dar uma palinha nisso, do início do carnaval, de onde que veio. Rapidinho então. Muita gente fala que o carnaval é uma festa popular brasileira. Cara, mentira. Sem tirar qualquer tipo de onda, eu já passei carnaval em Roma. E lá também se comemora o carnaval. Em Veneza também, apesar de eu já ter visto lá, mas não ter passado. Eu passei o carnaval de 2017 em Roma. E há comemorações, há serpentina, há confete. É uma festa bacana, mas não é essa algazarra. Quando eu falo algazarra, não é que eu não gosto de bagunça, não gosto de festa, gente. Não é isso. Mas eu não gosto desse vale tudo. Eu tenho filhos jovens que eu tenho medo quando eles vão em algum tipo de evento carnavalesco. Tenho medo. Ah, mas eles vão em cidade pequena. Cara, piorou. Peço que as cidades pequenas também, o negócio lá, que principalmente pelo fato de irem pessoas de outras cidades, as pessoas se sentem duplamente protegidas. Pelo fato de não ser da cidade, pelo fato de ser o carnaval aonde pode tudo. Então, finalizando aí o meu comentário sobre o carnaval, a festa do povo. Será que é do povo mesmo? Claro, né? Tem os bloquinhos aí que tem mais briga do que tudo, que são de graça. Mas você já parou pra pensar quanto que custa um camarote lá na Marquês de Sapucaí? Onde que eles falam que é o maior espetáculo da terra? Gente, já fui muito na Marquês de Sapucaí ver show de rock lá. Cara, o entorno da Marquês de Sapucaí é um lixo. É um lixo, né? A prefeitura lá do Rio, lá também, podia cuidar melhor do lugar onde vai muito turista, né? Induzido aí pelos desfiles das escolas de samba. Que são bonitas? Cara, são bonitas, cara. Mas como é que um evento que se diz cultural tem um caráter de competição? Eu nunca entendi isso. É a mesma coisa de eu for ao Rock in Rio e a gente ali fazer uma competição. Quem fez o melhor show? O Iron Maiden, nota 10. O Black Sabbath, 9,8. Cara, é muito bizarro essa competição. Desfila lá. Quem gostou, gostou. Mas pra que um ganhar, outro não? Eu não consigo entender. Aí vai do meu pouco entendimento, né? Não sou uma pessoa ranzinza, cara. Adoro evento, adoro festa, mas sou completamente contra a gastação de dinheiro público, a valetudo e falta de respeito. Tá legal? Vou nessa. Prometo que no próximo vídeo eu vou ser menos chato. Vou voltar a falar de assuntos que eu gosto mais, que é de rock. E de vez em quando com o meu irmão Guilherme falando sobre cinema. Tá bom? Um forte abraço. Um bom carnaval a todos na medida do possível, né? Que pelo menos haja respeito entre as pessoas. Fui.